Bom dia, bom dia, 31 de dezembro, último domingo do ano, e pra você quero deixar esta mensagem. O ano aos poucos vai se despedir, para os dias que se for, fica a nossa gratidão, e para os dias que virão, fica o nosso pedido em oração. Que Deus nos dê sabedoria, para seguirmos lutando para conquistar os nossos sonhos. Pra você e sua família, um excelente domingo, e um abençoado 2024.